A Michelle esteve, a Tami Miranda, inaugurou um karaokê, uma sala de karaokê, é isso, Michelle? Isso mesmo, ela ganhou uma sala de karaokê numa casa aqui do centro de São Paulo E aí foi a inauguração, e eu fui lá na inauguração ver o que que dava pra cantar com ela, pra fazer um monte de coisa Porque eu sou ser elefe, né, Brasil? Mas tem um lance de dupla sertaneja, enfim, vamos ver a matéria, quer ver? Oi, Brasil, tudo bem? Olha aqui onde é que eu tô, ó, tô rodeada de Tami Miranda Ela ganhou uma sala de karaokê e a gente vai conferir tudo, saber tudo dela, vamos lá? A Michelle, eu quero saber o seguinte, como é que surgiu esse convite? É, foi muito especial, assim, a Lília, ela me conhece desde criança Pra mim é uma honra, assim, sensacional, é muito bom, é muito bom mesmo, eu tô muito feliz Você gosta de cantar? Ah, eu gosto de cantar sim, né, não profissionalmente, mas assim eu adoro cantar Eu me divirto muito com os meus amigos, a gente sempre vem, eu venho muito aqui Que música você que eu mais gosto de cantar no karaokê? O karaokê combina com evidências, fala Você já gravou um CD também, né? Ah, mas eu acho que eu canto mó bacarão Você lembra da música? Não No fundo o que você quer é um pedaço de mim A gente trouxe vários CDs aqui porque a gente tem algumas dicas de dupla pra você Ah, muito bom! Eu gostaria de que você, ó, Tami, Tami Kassab disfarçando as evidências Não, nem ferrando Tami Daniela Mercury Eu acho bacana É da Sola da Bota, seria o título? É da Sola da Bota? Você e a sua tia Sola Miranda, Tami Miranda e Tussula Miranda, a ovelha negra da família E esse aqui, que é você com a Ivete Sangar Olha, esse eu vou te amarrar na minha cama Fechado, esse tá escolhido É esse É esse, olha Tá Nas lojas pra vender logo mais Qual é a cantora que você acha mais bonita de todas? É que não tem uma, né? Eu acho a Ivete linda Mas eu acho que a Claudinha Leite é... Filé Uau Tami, deixa eu perguntar uma coisinha O que você achou do casamento da sua mãe? Nossa, é uma pergunta assim que nunca ninguém me fez Eu imagino mesmo, porque ela casou poucas vezes, né? Poucas vezes e assim, nunca ninguém me perguntou isso Eu tô até meio encabulada que eu não sei como te responder Não fica tímida, responde só pra mim, ninguém tá ouvindo Ai, deixa eu pensar É, sei lá Você lembra o nome do marido da sua mãe? É o Carlos Chama a Carlos Não, o cara é gente finíssima O cara é gente boa mesmo, falando sério Vocês têm um negócio em comum Que vocês são namoradeiras, né? É mesmo, mas eu não caso Assim não gasto tanto dinheiro, né? Até porque eu não iria gastar É o pai da noiva que paga Sensacional Aqui dentro da sala tem várias fotos Eu quero saber qual dessas fases aqui você mais gosta de você Ah, eu gosto mais da de agora, né? A fase que eu tô vivendo é muito boa É muito gostosa Mas eu não posso esquecer tudo que eu já vivi Porque todas essas outras fases Foram as fases que me tornaram quem eu sou hoje Então eu gosto muito, eu gosto muito da minha vida Só que eu não tô vendo foto nenhuma do Fantasia Cadê foto do Fantasia aqui? Caraca, não tem, né? Não tem mesmo, mas eu não esqueço Você faz de boa do Fantasia? Lógico que eu participei Muita gente começou lá Muita, muita, muita gente começou lá Depois você dançou com a sua mãe Tem imagem sua dançando com a sua mãe no domingo? Legal E eu quero saber se eu vou poder vir cantar aqui com você e dançar Nós vamos cantar agora, vamos lá Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu lhe entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Eu só quero de você dizer assim Diz que é verdade Eu te quero Llegando as aparências Llegando as evidências Mas pra que viver fingindo? Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Para, 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 para Só quero ouvir você dizer que sim Como eu não sei letra, eu só fico fazendo Você fez a parte do Luciano Eu fiz o Luciano Eu fiz o Luciano sem letra Vou mandar um beijo pra Tami Tami, obrigada, adorei Tami é uma querida A Tami inaugurou uma casa de karaokê A Michelle que foi cantada Você viu? Gente, o nosso telefone Tá a sua